Armamento AIM-120B-C-AIM-9 Opa, temos um cara aqui Sentry-1, Cowboy-1-1, declare Cowboy-1-1, Sentry-1, contact confirmed hostile E-1, track screen long rastreando vou entrar em pitbull vou entrar em pitbull vou entrar em pitbull Tá virando Perdi Perdi Morreu 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 Esse aí já era Vamos confirmar Ok Missão cumprida E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí